Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse mantra de ativação. E hoje com a famosa tria de dioro, sim, o mantra de ativação, com esse combo queridinho de todo mundo, o famoso 520, o incrível 741 e o 8, pra você mandar tudo pro universo. Sim, dinheiro inesperado, solução imediata e a finalização com a chave de ouro. Sim, pra você destravar o fluxo do dinheiro de forma imediata na sua vida. E nessa edição desse mantra aqui de ativação, um áudio com 108 repetições. E como que você vai potencializar ainda mais essa ativação? Você vai ouvir pelo menos 3 vezes por dia durante os próximos 9 dias essa ativação. Uma ativação poderosa e intensa. Então, já aproveita, deixa aqui nos comentários o seu ativado. E se você está realmente comprometido com a sua transformação, já clica em gostei. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E não se esqueça, ative as notificações, pra você ser avisado toda vez que eu colocar o quê? Um vídeo novo aqui no canal. Combinado? Então respira fundo e vamos pra prática. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8 Isso, agora você vai retornando lentamente E você vai ouvir esse áudio por pelo menos 3 vezes por dia Durante os próximos 9 dias Mágicas e transformações profundas vão acontecer com você durante esses dias Então fique atento a tudo que estiver acontecendo na sua vida Aproveite e já curte esse vídeo se você gostou dessa ativação Compartilha com quem você ama e principalmente se você não é inscrito no canal Se inscreva agora e ative as notificações Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro